The Grinch Story Mas quem que é esse bicho feio aqui, gente? Ele tem cara de malvado? Eu vou pesquisar no Google Grinch é uma criatura verde mesquinha Que odeia o espírito de Natal? Como assim? Gente, olha onde eu tô Tô na Tia Inville E é a melhor época do ano, é Natal Gente, olha só uma casa de doce Eu quero morar nessa casa aqui, hein? Eu quero... Meu Deus, essa casa é feita de doce Eu quero comer o telhado Quero comer esses pirulhos de bengala Meu Deus O que que é isso? Tem uma árvore aqui no meio E a gente precisa ajudar a decorar? É isso mesmo? Menina, por que você tá com coisa de beisebol? Você vai tacar na cabeça de alguém? Ok, então pelo visto eu tenho que pegar essas bolinhas aqui, certo? E levar lá pra árvore de Natal Vou pegar uma amarela Porque essa árvore aqui, ela vai ficar igualzinha a mim Amarela, vai ser a árvore do ET doido Um beijo e um queijo Quero ver se todo mundo não vai vir aqui tirar foto na minha árvore Gente, essa árvore aqui vai ficar linda e maravilhosa Igual eu Essa árvore aqui eu vou chamar de a árvore de Natal doida E amarela Porque ela é igual a mim e minha homenagem É isso, um beijo e um queijo Acabou a bolinha amarela? Vou pegar uma verde então Já que não sobrou, né? Onde é que faltou? Gente, vai faltar lugar pra decorar aqui Vai ficar feio, hein? Vai ser uma árvore calva de enfeites Mas pelo visto nós conseguimos ajudar Já que o carinha aqui disse O carinha se chama cadeia, gente? Que isso? Meu Deus, e agora? Ainda não terminamos É hora de acender as luzes É verdade, hein? É verdade, ele pensou Gente, tem alguém que tem cabeça nesse lugar aqui E não sou eu Na verdade eu tenho uma cabeça de milho Mas tudo bem E vão ligar as luzes Em 3, 2, 1 e... Cadê? Cadê? Acabou a luz? Ah, ligou, gente Que coisa mais linda Mais beautiful Gente, ficou linda E a estrela acendeu também, gente Olha que a bolota amarela Foi eu que coloquei, hein, gente Olha, foi tudo coisa minha aqui, hein Mas o povo me ajudou também E o que vai acontecer? Agora nós estamos no espírito de Natal E a nossa festa é chocolate quente Ai, meu Deus Eu amo chocolate quente Gente, meu Deus O cadeia vai levar a gente pra tomar cachorro quente Cachorro quente, não Chocolate quente, gente Ai, tô batendo Eu já não tô batendo bem das ideias, não Ai, chegando uma festa Vou desfrutar de um pouco de chocolate quente e bolo Esse vai ser o melhor Natal E espero que todos estejam aproveitando o feriado Tanto quanto nós Ai, gente, olha só Vou pegar aqui o chocolate quente O que é isso? Agora que eu ia pegar o meu chocolate quente O que aconteceu? De outro lado da aldeia No topo de uma montanha Eita, gente O que tem? É o malvado senhor Grint É o Grint, gente O que não gosta do espírito de Natal Que a gente viu no Google O que será que ele tá fazendo? Olha só que bicho feio, gente Parece uma melancia O que que ele vai dizer? Eu odeio essa época do ano Todo mundo está tão feliz Eu tô sempre feliz Então você me odeia, Grint? Olha só, gente Vamos tacar hate nele Vamos fazer exposed no Twitter Esse ano eu não vou deixá-lo celebrar O que que o homem vai pensar, gente? O que que esse bicho aí Estranho Gente, ele é muito estranho Ele vai roubar o Natal? Gente, que palhaçada é essa? Não pode ser verdade Eu quero o meu chocolate quente Fiquei até nervoso Fiquei até nervoso aqui Vou tomar meu chocolate quente Gente, olha a canega do tamanho da minha cabeça Gente, seguinte Eu vou salvar o Natal desse bicho verde Custe o que custar Mas pra isso você tem que deixar o like no vídeo E se inscrever no canal da Natacha Franga Que cor de trenó você quer? Ah, já que tá no vermelho Eu vou no verde Que eu sou diferenciado Só falta eu morrer, né? Daí eu tô lascado Vamos lá, galera Sente no trenó E o trenó no fim foi cinza, né? Porque não foi nem verde nem vermelho Ou é um pouco dos dois, na verdade, né? Eu vou tomando chocolate quente Porque aqui é vida louca, entendeu? Um beijo Ai, meu Deus do céu Descemos a montanha Gente do céu Capotamos Minha nossa senhora Gente do céu Que loucura foi essa Mas meu chocolate quente segue intacto Pessoal, acordes estão todos bem? Eita, tudo uma maravilha, meu filho Aqui, ó Meu chocolate quente ainda tá até quente Nós passamos por tanto tempo que ficou escuro Sério? Gente, eu desmaiei por quanto tempo? Fiquei perdida aqui, ó Pra mim foi tão rápido Essa é a torre do Grinch? Como assim? Fique fora, Grinch Gente, como assim? A gente veio parar na torre do Grinch Meu Deus Ai, meu Deus do céu O que você vai falar, carinha? Devemos subir? Nenhum outro humano Mas o Grinch entrou nesse lugar O que eu vou falar? Bom, vamos ser os primeiros Vamos, é isso mesmo, gente Vamos explorar, gente Que é vida louca Gente, essa frase é muito eu Afinal, foi eu que disse, né? Então vamos lá, né? Pelo menos vamos usar a escada pra subir Ó, esse menino aqui Ele é inteligente, gente Ele tem um ponto Que barulho é esse? Eu também ouvi um barulho, gente Corram Gente Tá caindo neve E tá enchendo a caverna Meu Deus do céu O telhado tá rachado E agora, se a gente não fugir A gente vai ser soterrado pela neve Minha nossa Eu vou comer o chocolate quente aqui Porque ele vai me dar forças, né, gente? Ai, meu Deus Tô nervoso, hein? Tô me tremendo todo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gente do céu Se eu cair aqui já era Meu Deus Calma Calma Vai dar tudo certo Tanacha Franga Essa é por você Tanacha Franga Venham, amigos Vocês conseguem Não me abandonem nessa missão Gente do céu Ai, meu Deus Eu vou até fazer uma dancinha aqui Pra dar sorte pra eles Vai, gente Vai, gente Vocês conseguem Vocês conseguem Nós conseguimos Vamos entrar em silêncio Vamos entrar aonde, gente? Onde é que a gente tá? Explore o quarto do Grinch A gente tá no quarto do Grinch Meu Deus Olha Gente, a cadeira é gigante Sendo que ele é baixinho Que história é essa? Ele tem um telescópio Pra ver as montanhas E a neve Um piano também Mas será que ele sabe tocar? Eita Passos? Meu Deus A gente precisa se esconder E ficar quieto Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo, gente? Será que é ele que tá vindo? Ai, meu Deus Eu tô preso Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Vou ficar aqui Ai, meu Deus Carinha, entra aqui logo E agora? Não pode fazer barulho, ó, tá? Eu tenho que falar baixo, gente Mas eu não consigo falar baixo Porque eu falo gritando Ai, meu Deus do céu É o Grinch Ai, tô arrepiado aqui Minha careca até Minha careca até ficou Crescendo uns chapos de cabelo Aqui nesse menino Nesse tempo Ai, tá bravo, gente Ele fez Grr É É hora De eu fazer o meu plano Que plano, gente? Que plano é esse? Que eu não tô sabendo Eita, meu Deus O cara fala sozinho É doido Ai, meu Deus Olha lá, olha ele Aqui estou eu Todo triste Enquanto o Tienville Está comemorando seu feriado É só você ir lá, meu filho O que você tá esperando? Vai você ficar trancado Vendo as coisas Eles têm festa de chocolate quente Eu nem consigo E eu nem sou convidado Mas é só chegar lá A gente invade a festa Era só ter falado comigo Se bem que essa cara aí de mal-humorada Eu nem ia falar com você Então, enquanto eles dormem Essa noite Eu vou me vestir como Papai Noel Meu Deus do céu Eu não acredito que ele vai fazer Uma coisa dessa Você nunca vai ser o Papai Noel E quando acordarem Ficarão tristes Por terem perdido Todos os seus presentes Ah, mas você não vai Roubar o meu presente Não, que isso não é nem doido Meu Deus, menino Quem que derrubou? Meu Deus Derrubaram o enfeite E agora ele vai achar a gente Ele sabe que tem gente no closet Ah, não Meu Deus do céu Eu acho que eu tinha que Ir pra uma batalha de lacre Com ele, gente Eu tinha que ir pra uma batalha de lacre Pra ver quem ia Que ia sair melhor Fomos pegos Fique calmo E deixe-me falar Ai, meu Deus Cadeia Vai lá, cadeia Eu confio no seu potencial Ele falou que A gente se perdeu Na floresta E viemos aqui E que a gente Vai sair agora Ai, meu Deus do céu Vamos embora, gente Que loucura O que a gente tá fazendo aqui Não tão rápido Vocês ouviram Meu plano Para roubar o Natal Eu tenho que te eliminar? Que eliminar o quê, meu filho? Vamos tomar um chazinho Aqui, um chocolate quente Vamos acalmar os nervos Corram! Ai, meu Deus Não, 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 não Gente do céu Oi, tá doido Gente, já vestiu a roupa de Papai Noel Sai daqui Sai daqui Que eu tenho um taco E eu não tenho medo de usar Eu tenho um taco E eu não tenho medo de usar Sai daqui Seu grint Fedido Mal-humorado Feio Gente do céu Não dá pra bater nele? Não dá? Ai, meu Deus Você me deu uma... Ai, tá atrás de mim Misericórdia Misericórdia Foge Depois de muito bate-boca Ele falou Vocês, crianças São muito rápidos pra mim Eu vou fazer um acordo com vocês Gente, eu só desistiu Eu falei que eu sou Eu sou muito parcureiro Que sou muito rápido Até desistiu Você me prometeu Que não vai contar a ninguém O meu plano E eu vou deixar você ir Claro Pode deixar Confia Só tem um monte de inscritos Assistindo esse vídeo aqui Mas imagina Ninguém Eu não vou contar pra ninguém não Tá só sendo gravado E postado assim No canal da Taracha Franga Mas tá tranquilo O segredo é de todo mundo Né, gente? Se você tá comigo Pra guardar o segredo Comenta aí Gente, nós temos Uma missão hoje Que é capturar O Papai Noel E a gente vai fazer Uma armadilha Gente, a gente vai fazer Uma armadilha pro Grint Que ele vai vir aqui De Papai Noel E os outros não sabem Mas no caso Os outros só tem a gente A gente vai montar Uma armadilha Aqui pra eles E passou uma hora Será que já tá pronta? Não sei, hein? Olha aqui, gente Quando ele descer Aqui pela lareira De Papai Noel Porque geralmente Papai Noel Cai na lareira, né, gente? Ele vai cair aqui Nas teias de aranha E vai ficar preso Ai, a gente tem que dormir Porque senão O Papai Noel Não vê se a gente Não tá dormindo Eu vou dormir aqui, ó Que aqui na minha cama É amarelo igual eu Bom, agora eu vou Tirar um soninho aqui Né, aproveitar Já que hoje eu fiz muita coisa Tô até cansado Depois de cair uma montanha Vamos ver no que vai dar O nosso plano Vocês acham que eu vou conseguir? Ai, meu Deus Será que isso aqui Vai funcionar, gente? Não tô botando fé, não, hein? Se ele escapar Ele pode... Ou ele é muito burro Ao ponto de cair ali, gente Eu não sei Eita, gente Chegou a hora Será que ele tá vindo? E se a gente pegar o Papai Noel O verdadeiro? Ai, meu Deus Ah, não É ele mesmo É verde É feio Gente Ele vai cair Ele vai cair Caiu, gente Meu Deus We are the champions My friend Nós conseguimos capturar O que que vocês estão fazendo, crianças? Isso não está na lista legal Sei lá o que que ele tá falando Oi, Papai Noel Nós nos desculpamos Nós queríamos muito te conhecer É, pois é A gente queria tanto te conhecer Que a gente colocou aqui Nessa coisa Nesse tê de aranha Agora ele tá mandando A gente dormir Pra gente ganhar nossos presentes Você acha que eu vou confiar em você? Papai Noel verde Eu nunca vi Papai Noel verde Não Você não vai sair daí Eu não vou deixar você roubar meus presentes Eu não vou deixar você roubar meus presentes As crianças cometeram um grande erro Não Não devia ter voltado Eu sabia Eu sabia Não Ele vai roubar meus presentes Não Eu quero sair da cama Me tira dessa cama, gente Pelo amor de Deus O Grinch roubou todos os seus presentes Não, 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 não Isso aqui não pode ser verdade Eu vou capturar de volta meus presentes Você vai ver, hein Onde é que a gente tá, gente? Parece uma caverna de... Um iglu É um iglu isso aqui, ó Um iglu de neve E o menino foi embora Ele me abandonou As pessoas sempre me abandonam E nós... Olha, todos os nossos presentes estão aqui Ai, meu Deus do céu Olha lá Os presentes que tá na nossa casa Os presentes que estavam lá na árvore da vila Ah, não E ele tá gigante, gente O bicho tá gigante Eu disse pra não entrar Me devolve meus presentes Eu sei que você... Não é o Papai Noel verdadeiro Eu não sou... Ele assumiu, gente Que ele não é o Papai Noel verdadeiro Mas olha só pra cara de ver O Papai Noel não é tão feio assim Se bem que tem uns na minha cidade Que tem umas caras meio estranhas Mas tudo bem Eu sou o Grinch Eu não vou deixar você levar os seus presentes de volta Você vai ter que me derrotar Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tenho medo de você não Ai, meu Deus Cadê? O que é isso? Gente do céu Ele tá me atacando Aqui Ai, meu Deus Agora é o momento que eu tenho que derrotar ele, gente Vamos lá Gente, agora ele tá com muita pouca vida Falta só mais um pouquinho pra derrotar ele Ai, meu Deus Vai, vai, vai Não, não, não Vai, vai, vai Derrota, derrota Derrotei Derrotei agora E a gente parou o Grinch Ai, meu Deus, gente Consegui salvar o Natal E a gente vai levar todos os presentes Quer dizer, eu vou levar todos os presentes pra Tia Inville E eu vou dar os presentes pra todo mundo Ai, aqui, gente A árvore de Natal Que linda Cheia de presente Meu Deus Eu tô emocionado Vocês conseguiram realmente salvar o Natal? E o Cadê tá falando aqui Que o Natal não é sobre presentes e presentes É sobre estar junto com amigos e a família É verdade, gente Eu vou pra Telândia Vemos parentes Então Eu queria convidar o Grinch Pra passar o Natal com a gente Talvez ele não gostasse do Natal Porque estava sozinho Você É verdade Eu acho que Eu acho que Eu vou convidar o Grinch Sim, gente Tadinho Ele sempre passa sozinho Porque ele diz que ele não é convidado Então vou convidar, né Não Ele não merece Aproveitar o Natal Gente Não fui eu que votei Isso aqui É injusto Tinha cinco votos contra eu Tadinho do Grinch Estou chateado Mas tudo bem O que é isso? A gente não ganhou presente? Isso não é o espírito de Natal Deixar o Grinch sozinho Mas Papai Noel Seguinte O jogo não deixou eu escolher Eu não tive opção E o Papai Noel agora tá dando lição de morar em mim? Por culpa do jogo Gente Estou chateado Com o Papai Noel Estou chateado Que eu não ganhei presente Eu ganhei o que? Uma sacola de lixo? Poxa Estou chateado, gente Mas o final verdadeiro desse jogo Se a gente tivesse chamado Grinch Como eu queria A gente ganharia presentes do Papai Noel E o Grinch Ia ser todo mundo muito feliz para sempre Mas já que o jogo não me deixou E eu tô muito chateado Depois de eu fazer todo esse empenho Nós vamos terminar o vídeo por aqui Mas, gente Eu espero que vocês passem o Natal muito feliz Com seus amigos Com seus amigos Não importa com quem for Vocês tem que aproveitar esse dia Com alguém especial E não é sobre presente Eu também não vou ganhar presente, gente Eu quero ganhar sabe o que? Eu quero ganhar comida Comida é a única coisa que eu quero ganhar, gente É comer um churrasco Uma sobremesa Gente do céu Gente do céu Já tô preparado Meu puxo tá preparado aqui pra comer Então é isso Feliz Natal, gente Feliz Ano Novo pra todos vocês É isso Um beijo, um queijo Tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que Não tem como ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Seja no Instagram Arroba Loja Natacha Panda Pra ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico E também Largo Música Música Tchau, tchau.